Ei, vocês vão ali comigo agora, tá fazendo o que? A gente vai visitar duas pessoas, que eu fiquei de ir lá, inclusive. Aí abre isso aí, atrás, como é que faz? Vai estar aqui, já. Olha, aí vem descendo esse prédio. Olha que interessante. É o que? Uma cama, é? Um apoio. Um apoio e tem o que? Tem a tela aqui. Ah, acaba mexendo aqui com a televisão, tudo aí, é? É mesmo. Mas aqui é o que? A geladeira, é? É, a geladeira aqui. Ah, interessantíssimo. Rapaz, ó. Tô decidindo. Alexandre! 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 E como é que vocês estão, hein, Alexandre e Maria Luísa? Eles estão bem. Peraí, você começou a trabalhar lá. Ah, que eu já soube. Deu certo o emprego que você pediu? Graças a Deus, é tudo certo. Muito bem. E você, Maria Luísa, vai começar a trabalhar? Segunda-feira. É mesmo? Comendão. Lá naquele restaurante que eu falei? Uhum. Eita! O nosso restaurante da sorte. Foi o restaurante da sorte, hein? Que vocês chegaram. Vocês acharam que eu não ia voltar mais, não? Achei. Eu já tava até meio triste. Foi mesmo, Alexandre? O Carlinhos vai esquecer da gente, cara. É, eu não tô preocupado. E eu tava tava meio triste. Eu tava no dia, eu não ia abrir mais, né? Porque quanto tempo que você viajou tanto... Foi pra fora do Brasil, não foi, Luísa? Diga. É, eu ainda não tô pra longe. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu olhava todo dia, olha... Mas o seu trabalho eu consegui, né? Pelo menos deixei você empregado, que é o que você queria. Graças a Deus. Não é verdade? E mesmo de lá, eu ficava perguntando... E cadê a Alexandre? Como é que tá? Aí eu fiz lá o negócio da moto. Você é uma das pessoas que será ajudada através da Branca de Neve, da motinha. Vocês viram essa história da motinha, né? Eu ainda tava acompanhando toda a área pela história, né? Vocês me assistem, é? Toda a gente vai ficar acompanhando toda a área. A gente dá pra ligar pra cá. Eu sou Ricardo, graças a sua, mas seu esposo... Sim. É, é meu esposo. Tá grávido, Luísa. Então, exatamente. É, não. Aí você já achava que minha esposa já achava. E me diga uma coisa. E o que é que vocês estavam meio tristes, meio cabisbaixo que o menino me disse? Alimentação e as contas pra pagar. Sim, porque você começou a trabalhar, mas só recebe agora... No mês que vem, que é o mês de... Não tinha feito um mês, não, que você começou a trabalhar, não foi? Vai fazer dia 27 agora. Aí os sogros estavam tristões por isso, né? Estava triste, é. Porque, assim, até a gente tava pedindo alimento emprestado pras pessoas, entendeu? Que nem o meu gás, inclusive, acabou ontem. Eu tive que cozinhar na casa do irmão de igreja. Mas também isso só esse mês, né, meu filho? Porque agora eu vou começar a receber, se não puder, né? E agora a Maria Luísa vai trabalhar também, né? Tudo vai mudar. Só que é o seguinte. Sente aí, sentem aqui. Vem, sentem. Sempre limpinho. Sempre tudo muito... Isso, isso. Gosto de vocês. Ah, vai, Maria. Isso aqui não tem preço. Né? Ô, que bagunça. Pelo amor de Deus. Uma panela. Entendeu? Não, isso aqui vocês não têm preço. Essa casa, se o cabra fosse vender, tudo bom, meu amor? Como é que tá? É um passarinho, né? Essa casa aqui... Essa casa aqui, se o cabra fosse vender, é 15 mil reais, é? 15 mil. Não, mas eu não vou deixar vocês morarem, não, aqui. Né? Não, 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 não. O que é que eu vim fazer aqui? Servir o casinha, você foi maravilhosa, mas não. Não vou deixar esses dois aqui de jeito nenhum. Certo? Ó. Vem pra cá. Cadê? Cadê? Deem a última olhada nessa casinha. Vai, minha filha. Entre. E é alugada, né? Cadê isso? Vão se despedindo. Diga assim pra ela. Obrigado, casa. Obrigado, casa. Você foi muito importante. Muito importante. Mas a gente vai ter que deixar você. Mas a gente vai ter que deixar você. Entendeu? Eles vão deixar assim. Olha. Essa é 15 mil. Bom, então eu vou dar o... Vou dar um valor de vocês comprarem uma casa bem melhor que essa aqui. Certo? E olha, o pessoal que tá assistindo aqui do bairro, não vou deixar dinheiro nenhum na mão deles. Então não venham querer fazer graça. Não tem dinheiro nenhum na mão deles. Vai ser... Vai ser comprada e vai ser dada aqui a eles. Só, certo? Então não vem achando que tem dinheiro, que eu deixei dinheiro com eles aqui. Porque eu não tô deixando um real com eles de nada. Né? Porque às vezes a pessoa não diz isso. O pessoal tá achando dinheiro e vem aqui querer aprontar. Não tem. Ai, meu Deus do céu. Diga, Maria Luíza. Gente do céu. Então, os desejos foram realizados. O seu trabalho. Graças a Deus. Né? Que eram coisas que você mais queria, inclusive. Fechado, não é isso? É. Vendo a Maria Luíza. Sim. E deixa eu te falar aí. Meu patrão disse assim pra você não esquecer dele, não. Eu não esqueço de jeito nenhum. Meu patrão Paulinho, tá bom? Esqueço de jeito nenhum. Ai, deles sim. Estão lhe tratando bem por lá. Tá tudo bem, graças a Deus. É mesmo. Graças a Deus que todo mundo tá gostando de mim. Eu também tô gostando de todo mundo. Não tenho nada que falar mal dele. Mas você tem energia boa, sabia? Graças a Deus. Tem energia boa. Eu não tô querendo ajudar mais ninguém. Vou mentir. Só porque você me conquistou, você e Maria Luíza. Porque senão, meu amor. Entendeu? É uma barata aí atrás, né? Peraí. Tô brincando. Da última vez uma rua em cima de mim. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Primeiramente. E segundo, meu amigo e meu irmão. Eu chamo de irmão que nós somos irmãos em Cristina. Energia Maria Luíza. E agradecer a Deus pela ajuda que ele me deu, né? E terceiro lugar, vocês todos. Aos 10 milhões, é isso? É muita gente. Muitos seguidores do nosso querido e amigo e irmão em Cristo Jesus, Carlinhos Mais. Amém. Energia Maria Luíza. Por vocês me ajudar. Que Deus abençoe a todos vocês, entendeu? E que Deus não deixe faltar nada pra vocês, né? Amém. E que Deus abençoe a vida material e espiritual de vocês, viu? Que Deus abençoe todos. Muito obrigado. E um beijo no coração de vocês aí, tá bom? A Maria Luíza vai falar também. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já que o Carlinhos Mais já tá aqui com a gente, já ajudando a gente, né? E também não faço falta nada de vocês também, né? Que graças a Deus. E também o Carlinhos tá ajudando muita gente, né? Energia Maria Luíza! Aí, é... Também, segunda-feira vai começar o trabalho, né? Graças a Deus. Pra ajudar meu esposo também, né? Que também tem que me ajudar também. E eu também tenho que ajudar ele. Mas, é... Mas assim, que... É... Se a casa não estão agotando, né? Mas faz o quê? E também... Vai pra uma casa melhor, querido. Nem é uma casa melhor. Procurar uma casa melhor do que aqui também. Que o povo fica falando... Deixa o povo pra lá. Então, a pessoa vai ter em todo lugar. Esqueça o povo. Me diga... Maria Luíza é babado, viu, gente? É... Outra coisa que você não sabia. Você vai pro meu São João da Vila. Vai ter Joelma, que eu soube que você é muito fã. Ah, pensa. Tem isso. Do Calypso. Eu amo a Joelma. O meu maior sonho era conhecer ela pessoalmente. Aí, quer dizer que Maria Luíza não gosta muito de Joelma, não? Não. Você gosta mais de quê, Maria Luíza? A única que ela gosta é só essa daqui, ó. Deixa eu ver. De funk, é? É um negócio funk. O Rafinha, Big Love, essas coisas. É mesmo, Maria Luíza. É só. Você dança? Dança. Minte. Funk. Eu tinha uns vídeos do Kawaii. Choca. O que eu conto é? Será que ele não vai vir mais? Vocês pensaram? Eu ouvi. Vocês pensaram mesmo, foi que eu? Eu fiquei triste. Ele falou. Ele também não falou mais com a gente. Quando ele tá falando, quando ele tá falando no Instagram, ele falava da gente. Não falou mais. Porque eu tava viajando mesmo. Parei agora. E aí, eu fiz o negócio da moto, entendeu? Foi pra Londres, não foi nos Estados Unidos? Não foi. Eu fui pros Estados Unidos. Eu vi tudo aqui pelo Instagram, a gente tava vendo. Eu gosto de vocês, sabia? Gostei de vocês, real. Vocês têm uma coisa, não sei. Tem um, não sei. É uma coisa diferente. Não é só humildade, não. Porque isso aqui, pobre, a gente acha tudo que é lugar. Mas vocês têm uma luz que é diferente. Gosto disso. Gosto disso.